A reforma tributária aprovada em primeiro turno pelo Senado foi tema da entrevista do repórter Daniel Lian com o ex-governador de São Paulo, João Dória. Vamos acompanhar. E após passar por comissões, finalmente o texto da reforma tributária foi votado no plenário do Senado Federal após a relatoria de Eduardo Braga. Ao nosso lado, o ex-governador do Estado de São Paulo, João Dória. Governador, como é que o senhor viu esse texto aprovado em plenário? Não é uma reforma totalmente consistente, ideal, como o senhor citou, mas é a que serve para o momento. Daniel Lian, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui na Jovem Pan, Jovem Pan News e com os internautas, ouvintes e telespectadores. De fato, longe de ser a reforma tributária ideal, mas é possível. Porém, a possível é melhor do que a situação atual. A reforma possível, essa que foi aprovada em dois turnos no Senado e agora volta para a Câmara Federal, ela melhora as condições de equidade fiscal, vai melhorar as condições também para o setor privado como um todo, micro, pequeno, médio, grande, empresário e para a população de forma geral. Óbvio que há setores mais bem impactados, outros menos e há setores que se sentem prejudicados. Faz parte do jogo, mas eu repito, é uma reforma contributiva. Eu quero deixar aqui os cumprimentos também aos senadores da República que debateram, aos que votaram favoravelmente, aos que votaram contra, isso é parte do jogo democrático, mas em especial o Eduardo Braga. Ele teve a capacidade de ouvir, de ter o discernimento, de ser um auscultador da sociedade civil brasileira ao longo dos últimos 45 dias. Não foi diferente na Câmara Federal com o Agnaldo Ribeiro. Portanto, é bem-vinda a reforma na sua aprovação no Senado e será bem-vinda. Creio que nas duas próximas semanas nós devemos ter a aprovação final na Câmara Federal. Agora, ainda a contestação de alguns governadores, especialmente do Sul e do Sudeste, de que haverá perdas para esses estados. Como é que o senhor avalia esse contexto? Isso é preciso ser mitigado e eles têm razão. Governadores do Sul e do Sudeste, isso também se reflete nas cidades, tanto nas capitais dos estados do Sul e do Sudeste, como nos demais municípios também. É algo que pode ser ainda mitigado para ser corrigido e ajustado agora na volta do projeto da reforma tributária na Câmara Federal. Esse é o valor da democracia, sempre o diálogo e o entendimento. Não há ainda um sinal fechado para que governadores e prefeitos da região Sul e Sudeste possam dialogar e aprimorar certos aspectos que não coloquem em flagrante prejuízo essa região do país, que aliás é responsável por 70% de toda a renda per capita do país. A economia brasileira roda 71% na região Sul e Sudeste do país. Ela não pode ser prejudicada, não é preciso que ela seja beneficiada, mas ela não pode ser flagrantemente prejudicada. Ainda confio que o entendimento na Câmara pode corrigir esses aspectos. Uma das outras questões de reclamação é em relação ao Conselho, para a repartição do bolo ficar nas mãos do Congresso Nacional. Esse é um tema, e eu concordo inclusive com essa objeção, porque estabelece um poder adicional desnecessário, a meu ver, porque traz um viés político e este não é um tratamento de viés político, é um tratamento técnico. Se você determina que a responsabilidade disso é do Congresso Nacional, certamente parlamentares, e é compreensível, terão o seu viés político aplicado, político, partidário, muitas vezes até ideológico, nessas decisões. Não deve. A decisão é técnica nesse processo. Então, a reclamação faz sentido. Agora, em relação a todo esse processo, é claro que é um momento em que o Brasil não aguenta mais impostos em cascata, esse embrólio tributário, tem que sair de qualquer forma e ser promulgada ainda esse ano. Você deu a razão do que eu chamo de uma reforma possível, não uma reforma ideal. Ela sendo possível, ela reduz o embrólio, ela não elimina, mas ela reduz. Então, é um passo importante. Ela torna, eu diria, mais amigável à gestão fiscal e mais equânime à gestão. Plenamente, não, volto a dizer. Mas, repito, ela é muito melhor do que a situação do emaranhado jurídico que nós temos hoje e das perdas que acontecem, principalmente na arrecadação de municípios, estados e do próprio governo federal e da contemplação que, sem a reforma, muitos têm para não pagar impostos, enquanto outros pagam e pagam muitos impostos. O senhor vê risco de aumento na guerra fiscal? Não vejo, ou melhor, eu entendo que isso não é um bom caminho. Sempre pode haver esse risco, Daniel Alier, sempre pode haver, porque há subterfúgio para tudo. Na lei, mesmo bem interpretada, tem sempre um parágrafo ou uma vírgula que pode permitir uma interpretação diferente. A guerra fiscal, tendo sido prefeito de São Paulo, governador do estado de São Paulo, não beneficia ninguém. É um benefício temporário, ilusório, seja para o estado, seja para a empresa beneficiada. Ao longo do período, haverá uma perda. O ideal é você ter um entendimento equilibrado entre todos os entes federativos, de forma equilibrada, sem beneficiar alguns em detrimento de outros. Para finalizarmos, o senhor acredita que haverá muitas mudanças aí em relação ao texto que será remetido agora para a Câmara? Há algumas mudanças ocorrerão. Você mesmo fez, acertadamente nos seus comentários, de que governadores e prefeitos da região sul-sudeste se sentiram inconformados, vamos chamar assim, diante das medidas que foram aprovadas agora no Senado Federal. Mas ainda há tempo para que essas correções sejam debatidas, formuladas e incorporadas no texto definitivo da reforma tributária, para então o envio ao presidente Lula para a sua sanção. Governador João Doria, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado. Eu que agradeço a você e quero cumprimentar a Rádio Jovem Pan pela extraordinária cobertura neste tema específico da reforma tributária. Há meses que a Rádio Jovem Pan atua com você e com outros bons repórteres, esclarecendo a opinião pública sobre o tema tão importante da reforma tributária no Brasil. Muito obrigado. Está aí, portanto, a palavra do ex-governador do Estado de São Paulo, João Doria, falando, fazendo uma explanação sobre a questão importante para o país, que é a reforma tributária. Obrigado.